Olá, aqui é o Zanon, e hoje eu quero te contar qual é o melhor tratamento para celulite depois dos 40 anos. Ai professor, até a chegada dos 40 anos assim, sabe, os celulites aumentaram e eu faço procedimento estético, tomo colágeno, elas até diminuem pouco, mas depois elas voltam tudo. O que eu posso fazer para diminuir essas celulites? Primeiro, eu quero te ensinar aqui como as celulites se formam, por que elas aumentam depois dos 40 anos, para depois te ensinar a melhor forma de eliminá-las ou de diminuí-las. A adipose edematosa ou lipodistrofia ginoide, popularmente conhecida como celulite, são irregularidades normais na pele devido à forma que a gordura e o tecido conjuntivo se organizam. Para explicar de forma simples como surge a celulite, eu trouxe essa imagem aqui para vocês. Presta atenção nisso daqui. Na pele normal, nós temos a gordura, as gorduras, o tecido conjuntivo e a pele lisa. A celulite é formada a partir do aumento das células de gordura e diminuição da elasticidade do tecido conjuntivo. Então, o tecido fica travado, a gordura aumenta e forma essas ondulações na pele. Então, as principais causas da celulite são aumento da gordura, diminuição da elasticidade do tecido conjuntivo e da pele, diminuição da irrigação, devido à gordura até, dos tecidos e também tem bastante fator genético, hereditário aqui, onde leva a ter aumento de celulite. Principalmente depois dos 40 anos, há dois motivos que levam a um aumento das celulites. Um, maior aumento da gordura no corpo, devido ao metabolismo se tornar mais lento e dessa maneira aumenta as células de gordura. E dois, maior flacidez da pele e rigidez do tecido conjuntivo, devido à diminuição do colágeno no corpo. Dessa maneira, nós temos três tipos de tratamentos diferentes. Um, que não funciona. Dois, que é paliativa, funciona, mas por pouco tempo. E três, o que realmente funciona. Vamos começar com o primeiro, o que não funciona. Suplementação com colágeno. O colágeno, quando ingerido em forma de suplemento, ele é quebrado pelo nosso organismo de tal forma que ele não chega nas nossas células em forma de colágeno. Consequentemente, ele não consegue deixar a nossa pele mais elástica nem o tecido conjuntivo mais elástico. Dessa forma, ele é ineficiente no tratamento contra a celulite. Dois, massagens e procedimentos estéticos. Sim, eles são capazes de deixar a pele mais elástica e esse tecido conjuntivo mais elástico. Também aumentam a irrigação, a circulação nesses locais, favorecendo a diminuição momentânea das celulites. Porém, se você não diminui as células de gordura que estão dentro, como essas daqui, a longo prazo você retorna a ter essas celulites aparecendo. Então, só o procedimento estético não é capaz de gerar uma diminuição a longo prazo das celulites. E sim, só paliativo no momento. Três, a maneira mais eficiente de diminuir, acabar com as celulites, é diminuir o tamanho das células de gordura que estão entre a pele e o músculo. O melhor jeito de acabar com as celulites é emagrecendo. E se você tem 40 anos ou mais, é bom lembrar que os jeitos tradicionais de emagrecer não são eficientes, como contar calorias, regimes, dietas excessivamente restritivos ou longos aeróbios. O melhor jeito de emagrecer depois dos 40 anos é através de exercícios que ativem e acelerem o seu metabolismo. E dessa forma, deixe seu corpo queimando mais gordura por horas, dias. E se você quer saber mais como deixar seu metabolismo acelerado e queimador, mesmo depois dos 40 anos, me siga no Instagram, que lá eu trago estratégias e conteúdos para te ajudar a ficar com 40 anos melhor que estavam os seus 20 anos. E concluindo, se você quer diminuir as celulites, a melhor forma é emagrecer deixando seu metabolismo acelerado e queimador, que consequentemente vai diminuir o tamanho das células adiposas e sua pele ficará mais lisa. Fechado? Um abração e até a próxima!